Ai 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 e ai ai aiaia Ai 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 perdeu Pulte! Perdeu! Perdeu com o grandeometer On Perdeu! Toledão! Fala galera do nosso canal Eu sou o Rossini Eu sou o Juninho E hoje galera tá me em trazendo mais Um desafio de futebol aqui no canal Esse desafio vai ser acho que um dos mais tops e mais esperado pra vocês Então, não deixe de deixar o like Beleza? Galera antes de começar esse vídeo aí ó Já vai se inscrevendo no canal Desce um pouquinho a tela, clica nesse botão vermelho Inscrever-se pra você receber todos os vídeos do vosso canal Porque a gente posta quantos vídeos por dia? Dois vídeos por dia, todos os santos dias Nas férias, vem com o vosso canal, porque colônia de férias Dois vídeos, é muito conteúdo pra você, beleza? Porque, ó, olha aqui como eu vou falar pra vocês A importância de você ser um inscrito no vosso canal Vocês são tudo inscritos no vosso canal? Sim E fala aí pra galera, não é legal ser inscrito no vosso canal? Sim Então manda todo mundo se inscrever, vai Se inscreve aí, galera Vocês gostam dos vídeos? Sim, sim Então vale a pena ser inscrito, né? Tá vendo, né, galera? Então já se inscreve agora Mais uma coisa O Arthur trouxe o parente É nóis, João Pedro Dá cambalhota junto com ele Tá doido Vai matar o menino, faz isso não No vídeo de hoje a gente vai fazer um campeonato Mas qual o campeonato que vocês estão achando que é? Já deixa aí nos comentários agora E você daqui 3 segundos explica pro pessoal qual o campeonato que é Quero, peraí Ha! Que isso A gente trouxe aqui algumas pessoas da ADR, beleza? ADR é a aliança do Resende Resende, nosso amigo, nosso irmão Fala, moleques de bonecas, beleza? Só que a gente não é da ADR porque a gente não grava game, né? Não tem essa coisa Não, ele fala que a gente é, mas... Não é Mas a gente, então, a gente vai estar aqui representando o vosso canal Vosso canal Raça, peito contra a ADR Porque os caras falam que sabem jogar bola e que vai dar um pau na gente Que a gente... Tá conversa, velho Quem é que vem aqui ou chama eles? Não, os caras do sério Você só vai dar a cambalhota agora e pronto Vai, ganha esse aqui Vai, ganha esse aqui Tá, beleza? Chega, vai Convidados presenciais Adriano e que boxe vem pra cá Os dois mais cheiros da ADR Beleza, mano? E aí, mano? Vamos representar aqui a ADR Vamos tentar fazer vergonha, pelo menos Campeonato de futebol da ADR vai começar hoje E os primeiros convidados são vocês Pede aí pra galera Quem que eles querem que venha aqui no próximo vídeo Deixar aí nos comentários É isso aí, né? Dá uma dica aí Eu gostaria de ver o Cásio Porque o Cásio tá meio gordo assim, né? E o... é bom pra... Cara, dois gordinhos, mano Pockei, cara, vem Pockei, cara O Pedro também que é meio menininha Não sabe jogar bola Eu acho que é bom Eu acho que é bom Eu lembro Então fechou aí Ó, vocês falaram que joga bem, né? É, a gente tem O papo do Adriano Só quero deixar bem claro isso aí, mano Entendeu? Vamos ganhar? É, a gente vai ganhar também Falou que... O carro vem falando Não, vou ganhar, vou ganhar Porque não sei o que O Claudinho Gaúcho falou Que eu dei uma aula pra ele Isso vai ser difícil hoje, galera Ó, só vou avisar Antes, então Já que no final Já sabe, né? Aquele castiguinho Ai, 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 mano Tá bom Já tá preparado o couro aí? Pra vocês Tomar castigo? Tá, tá calejado já Então vamo lá Vamo lá, galera Campeonato da ADR No futebol Começa agora E agora com vocês Começando mais um super campeonato da ADR Chamando ele O primeiro convidado especial Abre amor E aí, galera É nóis Vamo ganhar, hein? E agora o outro convidado Meteu uma aula Diz que vai detonar o Juninho O Cine hoje Vamos ver se é tudo isso mesmo Ele Que banque E aí Deus é mais Vamo ganhar isso aí, família Representei o governo Está, está Lá Começam lá Começam lá Começam lá Começam lá Pessoal, vamo começar com o clássico então? Clássico, o travessão, né? Travessão Todos vocês sabem como funcionar, né? Isso aí vai funcionar Então, ó Quais as honras lá Pode começar Vai, primeiro Primeiro você, mano Primeiro você Cada um de vocês tem três tentativas Três tentativas Vai, que bode Bora, que bode Bora, vamos, vamos Vai, terceiro, hein? Quero ver Não, mas tá bom Só lembrando que falaram que ele era o bom do time ali, né? Ele era o bom do time, ó Agora estão ferrados Vai, Adriano, representa Começou a travessão? Travessão Ferrou, mano Ferrou, mano É, moleque ADR, moleque Vamo lá Vamo lá Tamo na disputa ainda, hein? Ai, meu Deus Tá morrado Ai, tira Não Tá morrado Jogando uma cumba Fica difícil, mano Ô, Marquinhos ali Põe sorte para esse piante, cara Não conhece nada Não conhece nada Ai, anda, estádio Ai, 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 ai Ai, que errei, mano Foi bom, foi bom De seis tentativas acertaram duas Agora a gente vai ser humilhado, mano É porque... Não, tá bom, seis, ó Duas, seis A gente vai ser humilhado agora, mano Olha, Rocinha Quero ver a primeira, hein Galera, minhas três tentativas primeiras Vamo lá Vamo lá, vou pelo menos tentar fazer uma, né? Pra fazer a mesma Vai, vai, vai E eu caio na pressão, velho Esse é o problema Eu caio de verdade na pressão Feio, pesado Eu tenho que acertar pelo menos Uma pra não ficar tão feio no primeiro, né? Tá, dois a zero já Vai! Ai, ó! Perdeu! 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 Boa, Alerda! Tá pra empatar! Tá pra empatar! Ai, 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 ai! Nossa, mano! Tira eles daqui! Nossa, mano! Nossa! Umas eu vou ter que afetar! Umas eu vou ter que afetar! Vai, vai! Perdeu! 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 Calma! De 3 acertou como eu falei! Tá bom! 2 a 1! 2 a 1, ó! Ganhou? Não! Calma! 2 a 1 no primeiro! Vai acumulando! São 3 desafios! Vamos pro próximo agora! Eu quero ver se vocês não contam com a sorte e sim com a técnica agora! Porque a gente colocou o nosso goleiro lá bom no gol! E vamos ter que fazer, né? Aquela tabelinha e vocês vão ver se vocês estão bem de chute! Perdeu! De chute! O segundo desafio vai ser o seguinte! Tem que ter união nesse desafio! É de dupla! Depende dos dois! Um vai tocar! Vai passar por trás! O outro vai rolar! Tem que bater pro gol! 3 citativas pra cada um, véi! Esse desafio não é só sorte! Tem que ter técnica e união dos dois! Aí, meu irmão! Agora a parada é a seguinte! Vou humilhar os caras! Vou fazer um um, dois aqui! Vou meter naquele ângulo lá! Vou tirar a coruja que tá dormindo, véi! Fala! 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 Fala, moleque! Fala, moleque! Fala, moleque! Sai nele, Arthur! Pega na bola! Que boa! Meu goleiro! Lida! Queima a roupa, mano! Arthur foi bem! Saiu na bola! Pulou bem! Tá bom! 4x1, véi! 4x1, acho que vai ser difícil pra vocês, hein! Eu acho que não vai! Mas eu acho que não vai não! Vamos ver! Vamos ver! Mano, mandou errado! Mandou errado! Perdeu! Perdeu! Calma! 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 Eles estão muito empolgados! Calma! Eu tenho uma coisa pra falar! O goleiro é amigo deles, hein! Não, mas... O goleiro é amigo deles! Rolando parceria! Pergunta pra Arthur se ele viu a cor da bola! Ele nem viu a cor da bola! Perdeu! Perdeu! Vai, goleiro! Vai, goleiro! Ae, moleque! Marcos Silva! Que certeza, véi! Meu irmão! Que joelho! Vai, São Vitor! Auruque, hein! Auruque, hein! Perdeu, perdeu, perdeu! 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 Goleiro, goleiro! Aí, peraí, peraí! Aí, aí! Finge, finge, finge! Sai, sai, sai mancando! Sai mancando, sai mancando! Pede assim, ó! Cara, ferrou, véi! 4x2 pra vocês! Tu tem que fazer 3 pra virar! É, mas não! Ou pelo menos empatar que a gente vai pro último daí bem ainda, entendeu? Vamos ver! Vamos lá, então! Vamos lá, goleirão! Goleirão! Abre espaço que é agora, hein! Perdeu, perdeu, hein! Fazer os 3, vai! Perdeu, perdeu! Vai, goleirão! Vai, goleirão! Vai, goleirão! Boa! Isso aqui é tu, Otafaré! Arco, tá jogando, hein! Só posso empatar agora, véi! Perdeu, 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 perdeu! Perdeu! Vai, goleirão! Vai, goleirão! Ae! Eu nunca pedi nada! É azar, é azar! Vou ter que fazer uma, né? Pelo menos! Sabe o que é, galera? Vou falar só uma coisinha! Quando ver a DR treme, as perninhas ficam, ó! Ah, é? Então vai, calma! Ó, cês tão vendo tudo que eles tão falando, né? Deixa aí nos comentários o que cês acham mesmo que eles vão ganhar ou não! Hashtag é DR ou hashtag vosso canal! Último! Perdeu! 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 Perdeu, goleirão! Pua, goleiro! Ô, goleiro! Quer adivinhar o canto? Quer adivinhar o canto, Mandinar? 4x3, 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 geralmente aqui no canal quando a gente acaba assim o segundo desafio. Um de vantagem, a gente vai pro último que é driblinha! Tô ferrado! Ih, aí não, meu irmão! Aí ferrou! Os caras já inventaram essa banana, gente! Tão pegando a meta pra eles! Vê se não é assim, né? Ó, tá 4x3 e vocês dois contra nós dois e o Arthur no gol! Aí vai fazer o quê? Como vocês estão com um ponto de vantagem, se vocês fizerem um, já ganharam! A gente tem que fazer dois, por quê? Um pra embatar e o outro pra ganhar! Quem fizer cinco primeiros ganhos, beleza? Fechado? Não tem choro, não tem um, sobe um, não tem nada! Fechado? Cara, tu aí, meu irmão! A gente gordo pra caramba! Os caras no puro soco! Os caras no puro soco, os alimentaram essa pra ganhar da gente! Mas vamos lá! Olha aqui, olha aqui! Começou o choro, começou o choro, velho! Vamos lá! Chorando, chorão, hashtag chorão, vai! Bate! Bate! Ah! Tô louco! Valeu! Ai, cara! Ai, cara! Foi falta! Foi falta! Foi falta! Você levantou, minha cara! Eu fui dar uma ombrada, eu fui jogando pra vontade! Você viu? Pega a bola! Eu vou ficar com o olho roxo, velho! Foi mal, mano! Eu vou ficar com o olho roxo! Marca aí, Kimot! Marca, Kimot! Valeu, gente! Eu amo o olho roxo, velho! Eu amo o olho roxo! Tá vermelho? Tá inchado? Rapaz, tá super vermelho. Nem me apoiando, velho. Se tivesse doido, o cara tinha sido expulso. Pai, né, deu... Prazer, eu vou sim. Ô, com! Tô mesmo, hein? Vai, 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 vai! Tô fazendo! Tá fazendo! Fogando! Calma! Calma! Falei calma, calma! Eu tava falando muito. Calma, aqui é o vosso canal. Aqui é o vosso canal. Calma, perderam. Primeiro, os caras inventaram uma história aí só pra gente perder, porque eu sabia que aqui, ó, gorda, ó. Aí, aqui. Segundo, que boxe, em vez de tocar, arreou no chão? Não quero saber, estão dando desculpa. Ainda tentei contundir o cara aqui pra ver se... Era pra você ter sido expulso de nós. Estão dando desculpa, perderam. Galera, ó, já vou encerrar aqui, porque daqui a pouco vocês têm que ali tomar boladinha, que é a parte preferida. Então, ó, tamo junto, o primeiro campeonato da DR, ganhamos. Se inscreve no canal do Keybox, tá aí na descrição. Como quer ser? Youtube.com.br Keybox.br. O nosso vosso canal é youtube.com.br mão de letra. Não sei como que todo mundo... Não trocou, não? Eu não sei fazer isso. Vai. O meu é Craft Studios. Ai, tô morto. Youtube.com.br Tá aí na descrição também, então se inscreve no nosso canal, no deles, e tamo junto. Vamos pra boladinha aqui, não tá bom ainda. E não esquece, não esquece, deixa nos comentários quem vai ser o próximo youtuber da DR aqui no vosso canal, participando do campeonato de futebol. Agora, fica com a melhor parte que tem. Vamos lá. Pé de frente, vai de ré, né? Vai lá. Vai, junta, junta. Junta. Vai lá, vai, Rocinho, chuta. Nossa, na orelha. Meu Deus do céu, na orelha. Vai, vai, vai. Eu queria surtar ele, velho. Olha que o senhor Adriano, mano. Vai, vira, vira. Meu cê é foda. Vira, 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 que senão vai doer. Vira, vai. Vai, vira, não. Fica olhando assim, não. Vai, que senão dói. Fica igual que o Box. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Aê. Woo. Cabo. Cabo.